MÚSICA Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez só Estamos aqui para mais um videozinho de Survival Games Hoje estamos aqui no servidor MC Gamer que vocês tanto pediram Eu arrisquei em vir sozinho para o servidor Visto que não tenho ninguém disponível para gravar Estou aqui sozinho no MC Gamer Eu sei que vai ser foda Eu nem conheço os mapas Alguns conheço mais ou menos Outros não conheço porque não jogo muito aqui em Survival Games Em geral não tenho jogado muito em Survival Games Mas vou começar a jogar mais para conhecer os mapas Se não vou aqui estar tipo um nube Mas é isso mano Já sabem como é que funciona Deixar o vosso likezinho Deixar o vosso favorito Comentar E ao fim do vídeo comentar também o que acharam do vídeo Ok pessoal? Bem, eu vou dar aqui numa partidinha Já sabem E voltamos Ok pessoal? Estamos aqui no primeiro mapa Não sei quanto é que eu vou jogar Se vou jogar só um ou se vou jogar dois Depende do tempo Porque este aqui e Survival Games são mais compridos Bem, estamos no mapa Mockingjay Não conheço Não faço a mínima ideia de onde é que tem chest neste mapa Mas pronto Deixa lá ver se não vejo aqui algum chest já É que eu não devo ir ao meio Não sei se for o homem E os chest onde é que estão? Quem depois é? Eu nunca joguei neste servidor Quer dizer, já joguei mas tipo Joguei uma ou duas vezes só para ver como é que era E depois não joguei mais Não estou a ver ali chest nenhum Mas pronto Estavam invisíveis para mim os chest Vocês viram que estavam invisíveis, não viram? Ou se calhar estavam no chão, não sei Por acaso não conheço estas mapas Por isso não posso dizer Ok, bora lá Vamos tentar encontrar aqui alguma cena Não é? Pelo menos uma espadinha Já fazia jeito Não sei onde é que tem um chest aqui Isso é foda Olha, temos ali um já Bacano Não tem ninguém atrás de mim Isso é bom Isso é muito bom Ok Estamos aqui em alguma armadura É uma merda Mas é armadura, não é? Uma merda mas é armadura Bora lá Será que aqui tem mais algum chest? Aqui em baixo, não? O que é isto aqui em baixo? Só beacons, ok? Aqui parece-me também nada Vamos dar o fora daqui Antes que venha mais pessoal para aí E nos foda, não é? Olha, temos aqui em cima um chest Nice O pessoal agora vai jogando E vai ir decorando o chest, não é? Que eu nunca joguei Olha, temos aqui uma espada De madeira Mas pronto É uma espada Aqui em cima Será que tem mais alguma coisa? Não, não é? Estou a jogar enquanto Normal, ok É que o mapa é grande É por isso Estava Estava a falhar um bocadinho Mas pronto Não faz mal Mais chest aqui Será que não tem nada? Nope Ih, já temos ali Ah, ok Não era chest play team Apareceu uma chest play team Ao longe Já estava a ver Pronto, já morri Já estava a ver Que já ia morrer Que aí ia perder Isso Chest play team Esqueçam Ih, já tem um boi pessoal A morrer, mano Só tem umas 14 a jogar Estou a morrer bem rápido Se calhar não como jade Espero até mesmo Ficar com dois de fome Aproveitar a comida Que aqui a comida Não parece ser muita Olha, temos ali um chest também Será que alguém já lá foi? Vamos lá ver Não, não foi Temos aqui um iron Comida Nice Ok, temos um stick E temos um iron Mais um iron E podemos fazer uma espadinha de iron Isso é que era mesmo bom Uma espadinha de iron Fazia mesmo um jeitaço Será que aqui em cima tem alguma cena? Debe ter, né? É que às vezes Eles fazem os mapas Fazem outros mapas E não metem nenhum chest Tem ali um chest Tem ali um chest Ok, bora lá Por favor, por favor Um iron Um iron Era depois arranjar Uma working bench E está feito Ganhamos Não, não estou a brincar Ah, não tenho iron Fuck E olha A minha armadura Por acaso Está num espetáculo Não é, chamantes? A minha armadura Por acaso Está espetacular mesmo Isso aqui Talvez deixe aqui Que não é bom comer frango cru Não tem tanta proteína Não estou a brincar Não é bom comer Porque ficamos com mais fome ainda Vamos saltar para aqui Para baixo Tchau Comer aqui uma batatinha Ainda não vi nenhum player Só vi aquele ao bocado Agora sim Fronte a frente Ainda não vi nenhum Espero que quando veja alguém Esteja melhor equipado do que eu Não é que é? O que vai acontecer De quase certeza Que vai acontecer isso Bem Aqui em cima Não sei se tem alguma coisa Acho que me vale a pena Estar a ir Gostar tanto tempo lá para cima Que aquilo ainda demore Algum tempo para subir Fosse Que fica mesmo Lá no topo Bem Temos aqui um chest Vamos ver o que é que temos aqui E aí mano Só espadas de madeira Anda lá Manda uma espadinha melhor Por favor Temos ali outro chest Onde é que é a entrada disto? Temos ali outro também Bacano Uma espada melhor Foda-se A sério mano Come on meu Uma espada melhor Só espadas de madeira Nascerador Ok Temos aqui uma entrada É por aqui que se vai lá para fora Ok Vamos lá ver aquele chest Tem alguma coisa Bem Players parece estar deserto O mapa parece estar deserto Mas ainda tenho bastante player A jogar Temos oito ainda Oito e eu sou um deles Então uma bosta Olha isto mano A sério mano Por que é que eu não encontro coisas boas? Digam Estamos ali Olha Estamos aqui mais um chest Ali outro Olha um arco É bem Um arco É bom Espada de pedra Finalmente Se calhar vou pegar na carne de pesca Eu não costumo jogar com carne de pesca Mas tenho que começar a aprender a jogar com carne de pesca Que isso faz um jeitasse do caralho No Astroela Games Pelo menos nas historiadores assim Faz um jeitasse do caralho Ah Mais um chest Ih Já tinha cheio de chest Isto aqui Tenho que decorar Vou pegar só para ninguém pegar Temos ali outro Esta zona aqui por acaso Não falta é chest Comidinha Agora precisava de armadura mano Uma armadura melhor Seria mesmo Altamente E aqui não sei se a chest É uma confusão do caralho Aqui parece Isto aqui é um laboratório Aqui é Vamos ali um player Uh Pira-te Bruno Pira-te que isto aqui não é player para tu atacares Vai Vai Foge Foge Que isto aqui não vai ser bom Não vai ser um PVP muito bom para o teu lado Bruno Não sei se ela está atrás de mim Será? Tá Estão os dois atrás de mim Não me digam que é uma team já Já vamos apanhar com uma team A sério? Tentar fugir para aqui para dentro O gajo está a vir de trás de mim mano Fodeu Era o gajo abrir assim um chest aleatório E encontrar uma chest plate d'aira Não era mano? É que o gajo tem a chest plate de chain Parece ter calças também E se entrem vocês em PVP Não quero saber de vocês Entrem vocês em PVP Deixem-me em paz Oh que foda-se Bem já perdemos aqui algum tempo agora Vai ser foda Temos ali um FK É que aqui o PVP é logo ativo Não tem aqueles 30 segundos Como no Cubecraft Isto é foda A gente está a dar o nosso melhor Vocês sabem que eu não sou assim Grande jogador de De Thrall Games Não sei tipo Aí é o manual de PVP Se jogar PVP com sopas Se jogar com cana de pés Carco Não mano Já não sou desses Eu jogo só mesmo para me divertir E claro que pronto Tanto ter o melhor PVP possível Só que é fodido Não é? Porque o meu canal não é focado em SG Bora lá Não conheço os mapas também Este servidor não conheço mapa nenhum Ai sou eu Porque Devo conhecer um Que é um assim tipo das obras Que toda a gente conhece também Mas assim Mapas não conheço muitos aqui Porque nunca joguei aqui Então não conheço mapas Bem Eu estou aqui a subir Espero que tenha aqui alguma coisa Não é? Estou aqui a subir Não sei para onde é que estou a ir Mas pronto Vem ninguém atrás de mim Ao menos Ih tem aqui um gajo atrás de mim Já Lá baixo Foda-se mano Puta que pariu Por que que eu me virei a ele? Tem players vejo Eu se calhar vou para o outro lado da estrada Que a estrada ainda continuava para trás Vejamos agora por aqui Mas a estrada ainda continuava Para lá Se a estrada aqui por acaso Foi boa mano Aqueles chest Já apanhei-nos já Ou não? Já apanhei a chest? Ou não tinha apanhado Temos aqui arco e flechas Nice 15 flechas Muito bacana Eu não sei jogar muito bem De carne de pesca mano Sinceramente Eu desenrasco Mas eu não sei jogar muito bem De carne de pesca Vou dar o meu melhor Sei que é bastante útil No survival games Ainda para mais nesses aqui No MC Gamer Que são mais fodidos Mas eu não sei jogar muito bem De carne de pesca Uma time GG Bruno Nice Apanhamos uma time já Bacana Muito fixe Eu gosto disso É muito adulto Time atrás de mim Time atrás de mim Time atrás de mim Agora diga-me Como é que eu vou fazer Eu acho que o gajo não morreu Deve ter morrido Não sei Bem que se lixo Vamos embora Tenha aqui um player Ia-me fazer jeito Dos equipes dele Mas parece que Ou está-se a esconder Não sei Não sei mano Sinceramente não sei Bem Que se foda Vamos continuar Este mapa é um bocado escuro Mas eu acho que dá para ver No vídeo Dali deve ter um chest Está ali Aquelas exocas Está muito bem equipado Espera aí Vamos comer aqui Uma maçada dourada Tem uma espada melhor do que ele Porque Manos É impossível A vocês apanham uma time É impossível Mas pronto Bora lá Vamos tentar aqui Gravar agora aqui Uma ou duas partidinhas Não sei Depende do tempo Normalmente vão ser duas partidas Pelo menos Porque aqui também É só 12 play Oh my god Ainda bem que eu cansei água Estava a ver que agora Ia ser um grande afeilo E eu Queria ir buscar aquele chest Ali já não vou Não é Fiz bosta Aqui temos ali uma alavanca Ali em baixo Depois tenho que ir ver aquilo Ok parece que aqui já vamos conseguir subir mais Vamos sim Ok Aí Ok Que safoda mano Olha o que é que isto vai abrir O que é que isto abriu Opa Espero que não seja trap Caralhos Espero que tenha aqui um bom chest Deixa lá ver Ai É preciso um código Para abrir isto Espera aí Por isso Se alguém souber aí Alguma cena Olha isto aqui quer roubar um chest Não vai Não vai Está daqui mano Então eu aqui ao chest Vai a lapada Vai a lapada PVP a lapada Anda então caralho Anda 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 Vais morrer caralho Vais morrer Só te digo isso Anda Lapada 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 Foda-se Morri caralho Puta que pariu Até a lapada morre Estava indo conhecer os mapas Ajuda bueno Uma pessoa sabe onde é que tem um chest Mas eu não conheço mapa É foda Uma pessoa se conhecer os mapas Tem muita mais vantagem Porque Sabe onde é que tem um chest Vai apanhar todos direitinho Sabe onde é que tem até os melhores chests Isto não era uma lobby De um De um survival game Mas eu lembro-me Antes que isto era uma lobby Era um mapa de lobby Eu lembro-me Cheguei a fazer uma live stream E era uma lobby este mapa Ok Para aqui pá Eu não sei onde é que eu estou a andar Sinceramente eu estou a andar aqui Mesmo aleatoriamente Não sei onde é que eu estou Mas pronto Pode ser que arranjamos aqui Alguns chest Bom Ei a sério Opa Aqui tem muitos casinhos Ai já teve aqui alguém Tem aqui uma espada dropada Está ali um Olha Olhem os equipos dele Olhem os equipos dele Foda-se Puta que pariu Mano Maior Mas não muito grande ainda Continua a ser pequeno Agora gostava de saber Como é que se vai para o meio Por aqui Yep Não sei se está aqui alguém Espero bem que não Mid-lib Mid-lib Parece que sim Estou mais atingindo chest Já devem ter apanhado aquele chest Não? Deixa eu ver Já apanharam um chest Um bala piano E se eu tinha mais 5 a jogar Carazes É quase deathmatch Eu estou assim Fuck Fodeu Olha Full Iron GG Muito bem mano É isso É o mesmo misto que se queria É que eu encontrasse o Full Iron Aqui no meio Era o mesmo misto que eu queria mano Era o mesmo misto que eu estava à espera De encontrar o Full Iron aqui Eu pensava que ia para o mid sozinho Afinal não Fuck Fodeu mano Fodeu Impossível Agora era encontrar alguém Fazer uma timezinha Ou encontrar alguém que se virasse a ele Mas é quase impossível isso Fodeu Impossível Oh caralho Porquê que eu tenho que tão Que fazer Foda-se mano Puta que pariu Zé É isso que eu não sei Se os chestes são tipo todos aleatórios Ou se uns dão melhor coisas que outros E já reparei Também que temos cenas para fazer uma espada de iron Agora é preciso de uma working bench Onde é que vamos arranjar aqui uma working bench Não sei se para aqui há Só no mid aqui há Não faço ideia Pessoal vamos arranjar uma working bench Vamos procurar uma working bench E siga né mano Nós agora com esta armadura que temos Com uma espada de iron Somos capazes de ganhar Só que só estão a jogar saída Eu não sei Oh shit Olha esta sorte de merda mano Puta que pariu Foda-se Eu tenho uma sorte mano Sinceramente Agora que tenho cenas boas Vou morrer Foda-se O gajo não vai existir Agora o gajo está atrás de mim Ainda por cima tenho este equipes Pode-lhe fazer jeito Impossível matá-lo Com a espada de madeira é impossível Está a fuleira Ele tem a espada de pedra Puta que pariu mano Esta é a minha sorte de bosta Foda-se Caralho Aqui em cima vai ter um chest Não Mano este mapa está a me dar uns dia Ai que azia que está a me dar este mapa mano Este mapa está a me dar Uma azia Que vocês não sabem Olha espadinha de pedra Muito obrigado Muito obrigado Foi preciso implorar Não foi? Comida de merda Mas pronto Ao menos temos aqui uma espadinha de pedra Já não é mau Temos ele de um player Que podemos matar Sem que ele está com alta armadura Não é? Mas só pegamos ele desprevenido Conseguimos matar Vamos sentar Vamos sentar Eu queria ir àquele chest Mas já não vale a pena O gajo já lá vai Ok vamos a mandar o fora daqui Senão vamos morrer em breve Não é? Que aqui o pvp está logo ativo Eu acho isso uma estupidez Sinceramente O pvp está logo ativo Eles lá no spawn agarram uma espada É logo destruição total Eu acho uma estupidez Eles vim dar pelo menos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como vai ser nosso O que é isso?